Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado, onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade, vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Como eu dizia ontem, nós estamos no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus envia os apóstolos pela primeira vez para anunciar a boa nova ao povo de Israel. Interessante que essa palavra, o reino dos céus está próximo, que Jesus fala, que os discípulos devem falar. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 15, Jesus diz assim, Convertei-vos e crede no Evangelho. Porque o reino dos céus está chegando. Então, na verdade, esse é o conteúdo. Anunciar o reino que está chegando, que é Jesus, que vai nos levar um dia para o reino dos céus, mas que há uma necessidade no coração do homem de mudança de vida. Não é simplesmente aceitar o reino, ah, que bonito, mas o coração do homem continua endurecido, o coração do homem não quer saber de Deus. Tem que existir uma mudança de vida quando se acolhe o Evangelho. E aí, nessa instrução que Jesus está dando aos discípulos, porque antes de enviar, Ele instrui, aqui tem uma coisa importante, que Ele diz assim, se alguém vos receber, ou seja, vai lá naquela cidade, naquela casa, anuncia para aquele povo que o reino dos céus está chegando, mudem de vida, mas, se naquela casa, ninguém quiser escutar essa palavra que exige mudança de vida, aí Jesus diz assim, olha, então, sai daquela casa, ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. o que é que Jesus está dizendo com esse ensinamento que Ele está dando para os apóstolos? Ele está dizendo o seguinte, quando a palavra de Deus, ela é anunciada, é palavra de Deus, então, tudo que Deus fala, é para o nosso bem, e é para a nossa salvação, por isso que todas as vezes, quando o Evangelho é proclamado na missa, no final, o que é que eu falo? O que é que o padre diz? Palavra da salvação, porque salva essa palavra, a palavra de Deus é para salvar, não é simplesmente para trazer paz no coração, aquela palavra me trouxe uma paz, tão boa, não, não é para trazer paz, não, é para trazer mudança de vida, aí todo mundo responde o quê? Glória a vós Senhor, ou seja, eu aceito o Senhor, por mais que essa palavra seja dura para mim, mas eu aceito, se o Senhor falou, está falado, então, se você chega, se a palavra chega naquela cidade, naquela casa, o pessoal não quer saber, Jesus diz, sacuda a poeira, ou seja, não discuta não, se quer, quer, se não quer, não quer, sacudir a poeira, é o livre arbítrio, cada um escolha, aceite se quiser, se não quiser aceitar, também problema, porque é a palavra de Deus, eu vou explicar melhor, para vocês entenderem, você veja como é que é o homem moderno, o homem moderno, o homem moderno, ele se acha, ele se acha, o conhecedor de tudo, ao ponto, dele colocar até Deus em questão, o homem de hoje, ele quer dizer para Deus assim, olha, é assim que nós queremos, você entendeu? se não for assim, também a gente não quer, é assim que o homem moderno faz, eu não aceito, o que você diz não, eu aceito isso sim, isso aqui, olha, isso aqui é ok, mas isso aqui, não, isso aqui eu não aceito, é assim que o homem moderno age, é a mesma conversa, a conversa da serpente, é a mesma coisa que o diabo fez com Eva, no capítulo 2 do livro do Gênesis, Deus diz assim, não comam do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer, pronto, é mais ou menos o que eu falei ontem, entendeu Eva? Entendi, Entendeu Adão? Entendi, pronto, o senhor, repita para mim então, olha Deus, olha meu senhor, o senhor está dizendo que nós podemos comer de todas as árvores, dos frutos de todas as árvores, menos daquela dali, aí Deus diz, ok, você entendeu Eva, você entendeu Adão, pronto, acabou, quando Deus fala, ele não vai argumentar mais, Deus só fala uma vez, aí a serpente agora vem, e olha como é que é, ali vai dizer no capítulo 3 do Gênesis, ele vai dizer assim, a serpente era o animal mais astuto de todos os animais, olha, perverso, ela é perversa, aí ela vem e fala assim, ah, vem cá, é verdade que você não pode comer do fruto daquela árvore? Olha o argumento, aí, Eva diz sim, mas por que? Foi Deus que falou? Foi, oh, não, não é bem assim, na Bíblia da CNBB, diz assim, de modo algum, na Ave Maria diz, oh, não, não é bem assim, sabe por que? se você comer, você vai ser igual a ele, oh, não, olha o argumento do homem moderno, ah, não é bem assim não, é assim que o homem fala, não é bem assim, a igreja traz o ensinamento de Jesus, o sacerdote anuncia a palavra, o Evangelho é levado a todas as criaturas, aí o homem chega e diz assim, ah, não é bem assim não, vamos supor, não deitará um homem com outro homem, não deitará uma mulher com uma outra mulher, olha, é Deus que disse, não matarás, Deus disse, não matarás, aí o que é que o homem moderno diz? não, não é bem assim não, sabe por que é? ah, a ciência cresceu muito, não é bem assim, está vendo o argumento? afinal de contas, aquele filósofo tal, aquele teórico tal, ele disse isso, olha, o homem moderno está confrontando um homem com Deus, ele está dizendo que o argumento do homem moderno, é mais do que o de Deus, não, não é bem assim não, olha, a mulher, ela tem, é, poder, direito, obrigado, ela tem direito sobre o filho que está na barriga dela, ela resolve, não é bem assim, olha não, olha a voz da serpente, aí o que é que Deus diz? sacuda a poeira, deixa, se quer matar, então mate, eu disse para não matar, mas você está usando argumentos humanos, ah não, ah não gente, mas se os dois se amam, se aqueles dois homens se amam, o que é que tem? não está fazendo mal para ninguém, mas Deus diz, não deitarás um homem com outro homem, não, mas afinal de contas, os estudos hoje, já foram feitas várias experiências por aí, o Datafolha já disse isso, o Ibope também, não é bem assim, só que Jesus não vai discutir, Jesus não disse, ide por todo mundo, e discutir o Evangelho, Ele não disse, ide por todo mundo, e esteja lá, naquela mesa redonda, e o pessoal se perguntando, e você argumentando, e discutindo, não, Ele disse assim, olha, ide e pregai, quem ouvir, ouviu, quem não ouvir, aí agora vem, o problema, olha, que Ele coloca, a questão final, se no caso, eles ouvirem, tudo bem, se não ouvir, aí Jesus diz assim, essa cidade, e esse povo, essa pessoa, ela vai ser julgada, ela vai ser tratada, com mais rigor, do que Sodoma e Gomorra, no dia do juízo final, porque Sodoma e Gomorra, quando ela fez, estava naquela situação toda, Jesus não tinha vindo ainda não, e mesmo assim, eles, a condenação foi rigorosa, aí Jesus está dizendo, agora que eu vim, eu estou argumentando, estou falando diante de vocês, claramente, e vocês estão, oh não, não é bem assim, o julgamento nosso, vai ser muito mais, forte, a condenação, vai ser muito mais, do que Sodoma e Gomorra, depois de muito tempo, eu assino, estou com 21 anos de padre, eu fiz agora, no dia 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo, antigamente eu ficava ali, tentando argumentar, e discutia com a pessoa, não, agora eu não discuto mais não, não discuto, se a palavra de Deus, se a doutrina da igreja, a tradição, o magistério, diz que é isso, e eu digo ali para a pessoa, porque não é palavra minha, eu estou falando a palavra de Deus, e a pessoa, não é bem assim, você é muito, acabou, vamos ficar em paz, continuamos sendo amigos, não vai ficar de mal comigo não, a gente fica bem, você não quer receber, você não quer ouvir, problema seu, mas se você quiser ficar zangado, você fica com Deus, porque eu só estou falando o que Deus falou, mas se você quiser ficar zangado comigo, também fique problema seu, mas da minha parte, eu estou tranquilo, esse tranquilo que eu estou, é sacudir a poeira, o outro vai persistir no erro dele, e eu vou tentar persistir, vou tentar não, eu vou persistir na verdade, problema seu, aí o que é que eu vou fazer? aí eu me retiro, aí eu vou lá, eu sou padre, aí na missa, quando eu estiver celebrando, quando eu coloco esse bendito, no altar do Senhor, quando eu falo, oremos, e faço aquele silêncio, aí eu estou colocando, aquele de lá, que está com a conversa da serpente, e está se deixando levar pela serpente, aí eu falo, oremos, e coloco no altar do Senhor, não discuto mais, quando eu estiver rezando o meu terço, eu vou lá e coloco, no dia que eu me penitencio, a minha penitência é por aquela pessoa, eu não vou argumentar mais com aquela pessoa, nunca mais, nós só argumentamos com criança, porque criança não sabe o que é o bem, não sabe o que é o mal, a criança não sabe o que é o certo, a criança não sabe o que é errado, aí tem que chegar, menino fica quieto, me obedeça, é assim que a gente faz com criança, mas com adulto de barba na cara, a mulher não sei nem o que pode dizer, mas o homem é barba na cara, a mulher é o quê? não precisa responder, você já sabe, eu não vou discutir mais, deixa, quer morrer desse jeito? morra! é você que escolheu, porque olha bem, na hora que a serpente começou a falar para Eva, ah, vem cá, por que você não pode comer do fruto daquela árvore? ah, porque Deus disse que não pode, ah, é, naquele momento Deus estava ouvindo aquele diálogo? Deus estava, mas a pergunta é, por que Deus não falou mais nada? Deus não poderia lá, intervir, chegar, serpente maligna, sai daqui, para de ficar enchendo a cabeça, dos meus filhos, não, por que Deus não falou mais nada? porque ele já tinha falado, Eva entendeu, e Adão também, agora ele não vai mais, aí Deus agora vai se lamentar, que pena Eva e Adão, que vocês se deixaram levar, toda vez quando alguém disser assim, o evangelho está sendo anunciado, o que está sendo explicado, é a verdade, e o outro disser, oh não, não é bem assim, fechou o coração, não adianta falar mais nada, não discuta, sacuda a poeira, vai rezar, vai fazer penitência, não adianta ficar argumentando, que a pessoa não quer abrir o coração mais, ela não abre, aí fica o pessoal discutindo, e discute, e chama um, e chama outro, para que não adianta não, não vá para a mesa redonda, deixa para lá, deixe ela responder a consciência dela, então você está disposto a continuar, abortando, você acha que não tem problema? não, está pronto, continue, mas eu estou dizendo que Deus não quer, deixa, agora, pelo amor de Deus, depois que morrer, não fique pensando, que missa de corpo presente, vai salvar essa pessoa não, viu? e muito menos, encomendação de corpo, porque o pessoal, pensa que a missa de corpo presente, e encomendação de corpo, é uma mágica, não é agora, vai lá, está no céu, missa de corpo presente, e encomendação de corpo, é para aquelas pessoas, que morreram, fiel ao evangelho, que agora está dizendo, está entregue Senhor a ti, viveu uma vida santa, se tiver algum pecado venial, que tire para ele entrar logo, o pessoal fica aí, aí fica, os parentes, tudo, acabou, já foi, já foi julgado, não quis, ele morreu, e ela morreu, persistindo, dizendo que ia continuar, praticando aborto, porque o político tal, porque o magistrado tal, disse que isso, não tem problema, ele escolheu, ela escolheu, o evangelho é para os vivos, não é para os mortos, é para os vivos, quando é que nós vamos aprender isso, é para os vivos, não é para os mortos, não se prega para morto, ok, já falei demais, sacuda, ou não, mas a serpente está dizendo, oh não, não é bem assim, Deus é amor, Deus é misericórdia, não é bem assim, tudo da Canção Nova, em um só lugar, Canção Nova Play, Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, Legenda por Sônia Ruberti